Eu sei que vou pensar você daquele jeito assim Sem tanta dor, pois aprendi, seu riso mora em mim O vento traz uma canção Que alguma vez ouvi Pequenas luzes do coração Brilhando só por ti Andando só Pensando bem Tentando até Fingir que sim Agora eu sei Que nunca Esquece O vento traz uma canção Que alguma vez ouvi Pequenas luzes do coração Brilhando só por ti Brilhando só por ti Andando só Andando só Andando só Pensando bem Tentando até Fingir que sim Agora eu sei Que nunca Te esqueci